Olá, meus amigos, Charles por aqui e hoje com muita satisfação iniciando uma série de vídeos onde nós vamos contar a história real de empreendedores que conseguiram obter êxito através do seu espírito empreendedor, através do empreendedorismo o objetivo dessa série é incentivar pessoas que tenham afinidade com o empreendedorismo para buscarem através de um negócio que pode ser na área de serviços, na indústria, no comércio, através disso conseguirem a sua tão sonhada liberdade financeira independência financeira, esse é o objetivo, é o ponto central dessa série de vídeos e hoje, para começar, nós vamos conversar com a dona do C&A, a minha amiga Nélia Moura com muita satisfação, Nélia, muito obrigado, antes de tudo, muito obrigado pela gentileza de disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente e eu queria que você se apresentasse rapidamente aqui para as pessoas que ainda não conhecem a Nélia Meu nome é Nélia Moura, eu sou professora, filha de Vela Cruz comecei a minha carreira na vida profissional na docência aos 16 anos queria ser, já fico já me reportando, queria ter essa independência financeira e comecei nova, mas até hoje estou como professora e hoje mantenedora do C&A Alegria do Sabi Eu sei da sua história, eu conheço grande parte da sua história antes da escola mas eu queria que você pudesse descrever alguns acontecimentos que fizeram despertar em você esse interesse, a ideia de fundar a escola antes da gente falar da escola, propriamente dito, eu queria que assim, que você contasse um pouco do que aconteceu se houve ou se não houve algum episódio na sua vida que fez despertar a ideia de montar a escola Eu toda vida fui professora, fui secretária de educação por duas vezes, aqui em Bela Cruz e depois disso também fui coordenadora do ensino no Marco, na cidade do Marco e trabalhei muito tempo como formadora, tanto pela SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado do Ceará como também trabalhei em Acaraú, em Viçosa do Ceará, como formadora de professores Então, assim, até então, digamos, eu nunca tinha pensado mas chegou um ponto em Bela Cruz que eu não tinha mais, digamos assim, ramo de trabalho Bela Cruz passava por uma situação política muito difícil e devido a Nélia ter sido secretária de educação, de uma certa forma ficou um pouco marcada na questão de uma perseguição política, digamos assim então eu não tinha, em Bela Cruz eu não tinha mais uma opção e eu já estava muito cansada de trabalhar fora, né e aí foi, nessa época eu fazia mestrado, eu fazia mestrado em Teresina, no Piauí e lá conversando com uma das amigas do mestrado e conversando sobre a minha situação ela disse assim, Nélia, eu tenho uma escola em Sobral você quer visitar a escola? eu disse, quero e aí ela disse, por que você não coloca uma escola em Bela Cruz? eu conheço seu potencial e me deu essa ideia, né e era uma amiga muito empreendedora, né e aí eu fui visitar a escola dela quando eu retornei e aí gostei do ambiente, era uma escola de reforço escolar e eu via que a Bela Cruz não tinha uma escola de reforço escolar então foi aí que surgiu a ideia de colocar aqui em Bela Cruz inicialmente, né, uma escola de reforço escolar e nasceu sem alívio do saber desse momento a gente acompanha empreendedores, né no Brasil todo, muita gente procura a gente no trabalho de consultoria também eu tenho que ir a muitas empresas, visitar e a gente acaba sabendo da história daquelas empresas grande parte delas, né, muitos desses empreendedores com quem eu tenho contato iniciaram no empreendedorismo porque foram forçados não porque quiseram, tiveram aquele, né digamos assim, o despertar para o empreendedorismo mas porque de fato foram forçados, né então é legal que você tenha contado isso porque eu imagino que talvez nesse momento alguém até que esteja assistindo a gente não ventilou ainda essa possibilidade e agora talvez com o seu depoimento essa pessoa passe a ter o interesse, né de talvez aí migrar para o empreendedorismo encontrar no empreendedorismo um caminho para conquistar aí tudo o que deseja na vida Maneli, eu tenho mais uma pergunta para você eu imagino que quando você começou aqui com o Seiyan ele não era como é hoje às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que para empreender você precisa começar já grande numa estrutura bem montada com tudo muito bonito precisa de muito dinheiro para começar e aí o que eu queria que você nos contasse aqui é como foi o seu começo se você precisou desse volume todo de dinheiro que as pessoas pensam que precisa ter ou se foi mais na garra, na vontade que você foi lá e fez acontecer e posteriormente fez crescer o Seiyan na realidade eu não tinha dinheiro nenhum a verdade é bem essa e assim nasceu num momento de crise num momento de crise financeira minha e da própria cidade a cidade estava em ebulição na época tudo muito confuso muita gente desempregada e tudo mais então foi num momento de crise que nasceu e eu não tinha eu não tinha recurso financeiro mas eu tinha o sonho e a coragem e aí eu passando esse momento para explicar para vocês eu lembro que tempos depois eu ganhei o prêmio Sebraio Lé de Negócio e lá eles me perguntaram se o Seiyan tinha nascido de um sonho eu disse um sonho recente eu disse um sonho recente mas não era um sonho antigo porque na realidade eu não tinha pensado nele antes mas aí o que é que aconteceu? eu tinha vontade eu tinha que colocar algo dentro do que eu sabia fazer e toda a minha experiência foi na área da educação então é claro que eu estudei um pouco sobre isso fui, como eu disse a você fui em outra cidade visitar, entender me sentei com a colega de lá para me explicar e aí começou todo esse processo e aí eu aluguei um prédio que é aqui vizinho que hoje é até extensão da escola mas na realidade começou a alugar e a partir daí nós começamos a ideia de colocar a escola num primeiro momento pequena, bem pequena como uma escola de reforço dando um apoio aos alunos oriundos de outras escolas e aí quando passou o primeiro semestre do Seiyan fez tanto sucesso que graças a Deus esses alunos nossos que eram do reforço escolar os pais começaram não coloca uma escola de ensino regular e aí é onde entra o mais engraçado de tudo eu tive que dividir minha casa morar nos fundos da casa e à frente da casa os dois primeiros cômodos que antes era quarto, sala nós adaptamos para ser as primeiras salas da escola então para você ver que eu não tinha nada né e foi a partir daí que começou tudo duas salinhas muito pequenas pouquíssimos alunos e mais começou toda a história do Seiyan assim, com a garra, com a força, com a coragem para a gente continuar um depoimento extraordinário assim, eu acho bacana demais ouvir um depoimento desse seu porque confirma aquilo que eu costumo defender quando a gente conversa sempre sobre empreendedorismo um dos pontos que são críticos é essa questão do dinheiro o pessoal acha que ah, eu não tenho dinheiro não posso empreender isso é falso se você tem um sonho se você tem um desejo se você tem uma meta clara do que você quer fazer você só precisa começar vai vendo quais são os primeiros obstáculos vai removendo esses obstáculos um a um e um determinado, né no seu tempo, né no tempo certo o negócio vai amadurecer dizem que o segredo é começar, né exato, é claro assim, começando e é claro tendo sempre um foco e estudando muito Charly, eu posso lhe dizer assim inclusive eu estou aqui com a Leila a nossa coordenadora está com a gente desde o começo mas eu tive uma equipe boa claro, no começo com bem poucas pessoas mas eram pessoas boas mas nós estudamos muito muito porque a gente foi aprendendo e foi surgindo as dificuldades e tinha que estudar procurar fora nos livros ou nesse início o Ceia está com 11 anos nós não tínhamos tanta facilidade da internet como agora né agora está está bem mais ao nosso acesso mas assim nós estudamos muito para fazer sempre porque a nossa missão era oferecer um serviço educacional de excelência e nós sempre primamos por isso olha é legal de você ter falado aí uma coisa que você disse que assim me chamou muita atenção você mencionou a equipe né eu costumo dizer o seguinte que o empresário o empreendedor o empreendedor na verdade ele não constrói a empresa o empresário ele constrói um time e o time constrói a empresa porque sozinho é muito difícil você conseguir dar escala né a um negócio você não consegue fazer tudo sozinho é preciso ter um time e eu vejo claramente aí o tanto que o que você valoriza o seu time né mencionou o time aqui eu acho que é uma coisa muito bacana que você né tem como valor é exatamente valorizar o seu time mas aí assim pra gente né não se estender muito né eu queria que você me respondesse uma pergunta chave aqui para o nosso objetivo empreender na sua opinião vale a pena e por que que vale a pena empreender na realidade eu sou apaixonada por empreendedorismo sabe eu sempre gostei outro dia eu me encontrei com uma amiga ainda da época que estudava né no ensino fundamental que concluiu comigo o ensino médio ela é proprietária hoje de uma loja em Bela Cruz e fazia tempo que a gente não se via e tudo até pelas atribulações do dia a dia e aí eu conversando com ela me encontrei num momento mais social e eu conversando com ela ela disse assim você se lembra da época que você era criança que sonhava que ia ser uma grande empresária eu disse eu dizia isso eu brincando com ela eu dizia isso ela disse você sempre falou isso eu disse é eu realmente acho que um sonho de criança que acaba virando enquanto adulta você fica com aquilo na sua mente mesmo que escondidinho lá né mas na realidade eu sempre gostei de empreendedorismo eu acredito que as pessoas elas necessitam fazer a sua história ter a sua dignidade através do seu trabalho sabe e assim uma coisa que sempre me preocupou muito foi com a cidade de Bela Cruz é por que que Bela Cruz não pensa em empreender e aí por conta disso quando nós montamos o CEAM uma das primeiras disciplinas fora a clara as disciplinas regulares né foi colocar como disciplina o empreendedorismo aí nós iniciamos com empreendedorismo no Mirim exatamente para despertar nos nossos alunos essa vontade de empreender eu acredito que é essencial empreender mesmo que você tenha digamos um concurso mas você precisa ter sempre uma carta na manga eu digo sempre até para as minhas filhas e para os jovens aqui nós estamos agora terminando uma turma de 9 anos nós temos até o ensino fundamental né e eu dizendo para eles ontem mesmo isso eu disse olha é necessário na vida ter o plano A e o plano B o plano A você precisa ter mas o plano B ele tem que ficar guardadinho como carta na manga porque na hora que precisar você vai tirar e com certeza na vida precisa então assim esse plano A é a sua profissão o que você deseja ser tem ambição vontade de ser nós todos precisamos ter ambição e o plano B você tem sempre que ter aquela sede de empreender não que o empreender não seja fundamental ele é fundamental mas eu digo assim quando alguém já já está com uma profissão definida mesmo assim ela tem que ter essa veia do empreendedorismo para empreender dentro da sua profissão também no sentido mesmo que seja digamos um concurso que não seja um negócio um serviço entendeu ela precisa ter esta veia e eu amo o empreendedorismo e assim que eu puder ajudar e incentivar para as pessoas gostarem de empreender eu vou ter sempre estar à disposição até porque eu continuo nessa linha né continuo empreendendo a cada dia a jornada continua né continua claro minha amiga olha eu não preciso dizer não é segredo para ninguém a minha admiração por você não é segredo que eu obrigado também não é segredo que eu lhe quero bem como amiga também como uma pessoa que eu conheço de muitos anos que eu já tive em várias ocasiões a oportunidade de estar com você em todas essas ocasiões foi uma situação positiva então tenho muita admiração lhe quero muito bem e mais ainda quero lhe agradecer pela sua gentileza de nos ceder essa entrevista de conversar com a gente aqui de contar um pouco da sua história eu sei que é muito maior do que isso né mas como toda pessoa grande e generosa você hoje nos deu aqui muito mais do que a gente esperava receber contou muito da sua história aqui e a gente só tem a agradecer gostaria que você deixasse aí suas palavras finais com a minha meus sinceros votos de gratidão eu que agradeço a você Charles e assim acho bela isso na sua trajetória também esse seu gosto pela cidade e também em querer ajudar outras pessoas a encontrar os seus caminhos né e isso é muito positivo porque na vida o principal é a doação né a gente doar um pouco do que a gente sabe um pouco do que a um pouco que vira muito né não é que seja que esteja sobrando é mas é tirar parte da gente pra deixar pros outros e assim esse projeto desde a hora que eu soube que eu conheci eu achei ele belíssimo certo então assim eu disse não eu se não me convidasse eu ia me oferecer pra contribuir então assim parabéns e muito obrigado e o que eu quero dizer para as pessoas é que invista em você mesmo na sua profissão agora estude tudo na vida precisa estudar porque a gente não conhece tudo né então a gente precisa estudar e em cima disso fazer a nossa profissão e empreender e ajudar outras pessoas também a entrar no ramo do empreendedorismo a ter seus negócios acreditar e amar os seus negócios aqui eu acredito e amo minha querida muito obrigado mais uma vez a todos muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui e se tudo isso te interessa se esse assunto sobre empreendedorismo te interessa continua acompanhando aqui a nossa série que logo logo nós teremos mais um empreendedor falando de sua história de êxito aqui no canal grande abraço muito obrigado e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto